Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a essa, que é a primeira série de um jogo realmente que vai me desafiar. É um jogo que tem como foco ser filho de uma puta porn. Não, não. Já começa com essa direção de arte maravilhosa, inspirada no... no quê? Barroco? É o quê? Me ajuda! Arquitetura gótica? Gótica, isso. E eu estou aqui com o Matias. Olá, Matias. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? E aí lá, como é que você tá? Cara, eu não tô... Tu entende que eu não tô, assim? Consegue entender que eu não tô? Calma, cara. Vai dar tudo certo. Porque, assim, gente, o Matias, ele platinou esse jogo aqui. Portanto, ele já não possui mais alma. Já foi negociada no mercado negro. Eu possuo alma ainda e ele vai me ajudar a jogar. Ele é viciado. Ele sabe cada vírgula desse jogo. Ele sabe. Então, ele está aqui para me auxiliar. Ele vai ser meu tutor nessa obra de arte aí. Eu tô sentindo que o jogo é bom. Chegou a ver eu jogar já na tua casa aquelas vezes lá. Sim. Eu lembro do estilo gráfico. Me atraiu. Mais que Dark Souls, inclusive. Mas, futuramente, também teremos séries de Dark Souls. Fiquem tranquilos, tá? Vamos começar, cara. Você está pronto para me guiar nessa universidade? Tô pronto. Eu tô em calmo a rede aqui, velho. Ah, sim. Sangue pálido. Verdade. É um jogo sobre sangue pálido. Vou pular. Vamos fazer meu bicho. O nome vai ser... Aparência. Agora sim fica interessante, porra. Idade, já escolhi, porra. Corpo lento na parte superior. Olha, é muito gótico mesmo esse jogo. Tá isso, é louco? Cabeçudo, cara. Cabeça larga, né, mano? Me respeita. Resulta a minha história, né, meu? Cabeça. Cabeça eu vou botar no máximo, já, né? Já tá no máximo. Já tá? Cor da pele. Serão, eu ainda dá para deixar o cara justo, quer dizer. Eu jamais já quero um negócio desse. Você é e-girl. Tá corado? É corado. Sou e-girl, cara. Maquiagem de e-girl nessa porra. Nossa, eu tô incrível. Parece o Pep the Frog, velho. Mano, depressão esse boneco, velho. Tu olha para ele que você já chora, velho. Olha essa merda, mano. Tô bonito. Ah, tem que ter uns lábios acolchoados também. Porra, quero que cresça o meu lábio, não tá crescendo. Ah, o cabelo é importante, né? Eu ia se fosse cabeludo, seria assim, ó. Mas acho parecido comigo, mas esse aqui, ó. Vou botar óculos. Estileira, rapaz. Tá tudo certo. Eu tô nervoso, meu. Como é que joga, maquiagem? Eu vendi minha alma. Se fizesse pacto com o diabo, eu comecei assim. E meu diabo? Bateu uma onda forte. Não ri da minha cara, palhaço. Ah, para, moleque. Olha esse negócio bonito. Mas peraí, eu tô ofendido que... Como é que tira esse capuzco? Eu não quero esse capuzco, cara. Agora sim, caralho. Inspecionar. Tô meio perdido aqui. Essa porta é abrível? Eu sei lá, porra. Mas tem... Dá pra ir pra todos os cantos, porra. Beleza. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Não morri ainda. Virou anotações. Porra, é assim mesmo. Bonitinho, gostei, gostei. Olha, parece sangue isso aqui. Tô ouvindo barulho. Ah, meu Deus do céu. Porra, mal, que tamanho desse bicho? Eu nem tenho arma, doidão. Posso... Eu vou passar stealth? Não vai me ver, não? Vou passar pelo rabo dele. Não dá, mano. Como é que abaixa? Não dá pra baixar. Então eu vou caminhando. Sorrateira... Ai, que susto me deu. Ai, 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 ai. Ô, Matias! Cadê as armas, velho? Então vem. Não, eu vou te matar, bicho. Se fudeu, se fudeu. Não. Meu Deus, vou matar ele. Ai. Vou matar esse... Filhada! Ah, eu tava com a vida cheia, velho. Que mentirada, velho. Agora sim, você já fez um ritual de boas-vindas. Sério? Mas tem que morrer no meu objetivo? Tu tem que morrer pra ir pro objetivo, que é o principal pra tu pegar as armas. Hum, eu quero arma. Mas interessante. Nossa, olha essa direção de arte, meu amigo. Tá bom, tipo, vai reto nessas escadas aí. Vai ter uns bichinhos no chão que eles vão te dar. Olha aí, ó. Eles vão te dar armas. Aí, ó. Aí tem três armas. Eu, particularmente, eu gosto do cutáculo cerrado. Mas se eu quero jogar mais safe, tem um machado. Eu gosto da palavra safe. Vai, o que significa esses números? Ah, eu quero machado, claro. Beleza. Aí tem isso aí. Ah, mas de fogo. É, a barcamute eu acho bem ruizinha. Eu prefiro a pistola do caçador. É um tiro só e é melhor pra dar parry. Pois é, tô vendo aqui. Ó, o negócio que eu posso te ensinar, ó. Pode ficar, segura o R2. Tá, agora eu vou matar ele. Foda-se. Que desgraça. Misericórdia. Que delícia. Vasculhar cadáver. Fragmento e pedra de zanho. Consegui. Já zerei o jogo. Se tu apertar triângulo, tu se rila agora, tá? Mas tu só tem... É, agora tu só tem uma vida. Fila puta. Abri a porta. Mano, eu tô literalmente muito tenso, cara. Peraí que tem um bicho lá que eu vou pegar ele no pau. Ai, me queimou o pau no cu. Como é que atira? Como é que atira? Ai. Mas já era, já era, já era. Ai, caraca. Sai daqui, doido. Sai daqui, bicho. Já morreu. Que fraco que ele é. Fala uma, pau você vê. Fala uma. É, mas é um pau só. Peraí, coquetel molotov. Molotov faz assim, ó. Na última fileira, primeiro slot, aperta no molotov. Ai, quando tu apertar quadrado, tu vai jogar o molotov. Mas quadrado, então já fica pré-definido no molotov, é isso? Eu fiz merda apertando isso? É por aí o caminho mesmo. Ah, uma escada. Incrível. Eu tô nervoso, gente, porque eu vou dizer um negócio pra vocês. Uma vez a gente tava gravando Papo Gamer, e eu lembro que eu vi o Matias subindo uma escada e tinha um bicho em cima da escada. Então eu tô achando que nessa escada talvez tenha um bicho. Mas pode ser que seja um jogo de muitas escadas, quem é que sabe? Olha como eu sou estiloso, eu sou lindo, mano. Vamos cá, mais legal. Porra, foi essa, mano. Ah, mano, eu tenho um bicho mesmo, velho. Eu não tava enganado. Pô, eu tô com medo de verdade, velho. Aí, ó, a lanterna. Essa aí seria as bonfire do jogo. Tá, aqui tá salvo, então. É, aí quando tu for aí dar lápide, tu vai direto aí. Cara, incrivelmente eu tô de pau duro com esse jogo, apesar de... Ok, né? Eu não vou falar mais. É gostoso, é gostoso. Como é que eu morro e fico puto? Então eu não posso ser hipócrita, enfim, é hipocrisia, né? Caralho, rapaziada, fudida. Ó, mano, me disse que eu não vou ter que enfrentar essa roda de maluco, não, né? Você sempre tem a opção de sair correndo. Toma. Dá pra jogar, quer jogar, quer jogar. Puta vida! Porra! Eu achei que passava, não passa o jeito nenhum. Não, não passa, não passa. Ah, porra, agora... Ô, que é isso? Não, agora tu vai tomar. Caralho, como é que mira nele mesmo? Você parece que eu vou gastar minha maloclava e não bostinha aqui nem tu, rapaz. Você não tem moralidade, você não é moralizante. Pô, tu viu o que o cara falou pra ti, velho? Por favor, Deus. O cara tá sofrendo, velho. Põe no cu dele, vai pro céu, então. Olha o Steffa, olha o Steffa como vai, olha o Steffa como vai. Mas que medo que dá nesse joguinho ruiminho. Eu tô gastando uma maloclava muito à toa, né? Meu amigo. Pô, o cara, ele tá de machado, pô. Isso aí não vale? Vai tomar. Tem um amigão ali, ó. Meu Deus do céu. É o Juregu. Caralho, é o Juregu mesmo, mano. Eu tô com medo, velho. Tu me recomenda aí nesse cara? Olha, dá pra matar. Mas se dá pra matar, eu não gostei. Eu vou embora! Fera imunda. Fera imunda? Eu sou igual a ti, cara. Que fera o quê? Meu Deus, morre. Criatura ridícula. É, isso aqui é literalmente só um aquecimento, né? Já tô vendo aqui, não vai. Eu queria dar um tiro. Eu esqueci como é que faz. Clica no cara e ele desce. Só que não dá muito dano, tá? Ah, mas tá bom, pô. O que que eu peguei no meu bolso ali no... Eu meti porrada no cara, velho. Porra, não para de ter esses malucos aí, velho. Todo mundo quer matar todo mundo. Ah, mano. Mano, o cara tá vindo atrás mesmo. Caraca, mano. Quanto ódio, mané. O que que eu fiz pra tu? Mano, sério, eu tô com medo de verdade agora. Meu Deus do céu, viado. Não, eu vou tocar o bonde. Abraço. Cadê o objetivo desse lugar, meu Deus? Olha, tu tem que passar lá pro outro lado. Mano, eu vou correr. Vai reto ali, ó. Tem uma escada ali, ó. Tem uma escada ali, ó. Não é nessa ponta. Não é aí, não é aí. Meu Deus, onde é escada? Meu Deus do céu. É, para a direita. Olha a récola para a direita. CACHORRO! Eu vou morrer. Eu morri já. Meu Deus, cadê meu item, velho? Devolve seus bandidos. Onde é que é a escada, velho? Tá com o carinha ali de tochar na mão ali, ó. O olho dele brilhando. Como é que eu vou matar essa galera toda, doidão? Aqui é a escada, né? Direita, isso. Vai, corre reto, corre reto. Corre, 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 corre. Não tô vindo ainda. Cadê o zóio do novembro, né? Tô brabo, mané. Tu quer aprender a dar parry? Quero. Transforma tua arma. Vai perto dele e trava tua mira. O R2, tu atira. Quando ele for te bater, ele levantar a mão e um soco fovinho, tu atira nele. Aí tu chega perto dele e aperta R1. Calma. Vai. R1, R1. Aí. Pronto. Eu tô feliz. Dois fracos de sangue, o maldito desse tamanho, não tem vergonha na cara, não. Pelo menos uns 15. Vou te levar até o inferno. Tu vai comigo. Deixar no cantinho aqui. Um carinho de bebê. Quer dizer... Na honra. Depende do bebê, né? Um bebê igual aquele cara lá, talvez. Pô, o Perry consome muita estamina. Eu vou dar pra gente ir. Não, nele não dá. Não dá? Puta merda. Meu Deus. Morreu. Quase deu merda. Vou usar a vida. Será que eles vão me ignorar? Tem alguma chance? Não. Então vou crescer meu pau aqui. Vem. Vem. Rola, Léo. Ih, morri, mané. O cara morre muito fácil, velho. Que isso? Galera, ó. Recuperei tudo aqui, só que eu vou morrer de novo, né? Isso que é ruim. E eu quero ir pro chefe, velho. Matias, dá a kawain lá, não. Como é que eu vou pro chefe, velho? Você tem que passar essa galerinha que tá na tua frente aí. Mas pode ser correndo, né? Porque é isso que eu quero. Pode ser correndo. Ó, você vai subir a escada e vai pra direita e vai seguir a escadaria que tem ali. Tá, então vamos dar o fora daqui. Direito, direito, direito. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Eu não sei onde é que eu tô. Calma, 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 calma. Mata esse cachorro, velho. Aí, vai me matar, mano. Calmou, calmou. Uhu, que medo que esse jogo dá. Tá, você quer ir pro boss? Quero, você fode. Volta ali, sobe essa escada reta ali, ó. O boss, ele tá no final da ponte. No sentido desses bichos aí. É, vai ter que passar entre eles. Quando ele tem molotov? Molotov seria uma boa tu ter aí, porque, tipo, as férias em si, elas vão mais dando pra fogo. Eles são rápidos? Olha, até que sim, mas tu consegue correr mais. E se eu correr pro chefe, eles vão sumir? Eles não entram na hora do boss. Não, juregue. É ali, ó. É ali, ó. Só passar a porta ali. Sai, 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 sai. Juregue, me deixa. Passei? Aproveite a trilha sonora. Meu Deus do céu. Agora eu tô com medo pra caralho. Gente, tem grande chance de dar merda aqui, mas eu sou honesto. Ele joga poder? Não, ele bate em você. Nossa, eu imaginei isso. Ai! Vou lhe ataca muito, velho. Cuiaca, cuiaca. Ela tá, quando ela fica assim, ela tá frágil, tá? Tá, não tá frágil ela. Ô, cataputa agora. Ah, não quis zoar também. Também é difícil sem saber os padrões do cara, né, velho? Pode dar cagada e conseguir de primeira, mas também, né? Cagada seria habilidade pura. Ai! Seria cagada mesmo. Que isso, que isso, que isso? Ele recuperou vida sozinho. Ela só se buffou, meu. Ele não aperta mais trângulo, tá? Tu não tem mais frágil de vida. Puta, já era, hein? Ai, já era, mano. É, não, sai de perto dela. Tô preso. Tô preso, literalmente preso. Você perdeu no cenário? Sim. Ah, morri. Ah, mano. Eu achei que talvez desse, mano. Quem é essa mina doida aí? Ela é a boneca que tava sentada ali quando tu foi no sonho. Agora, como tu viu o boss, tu ganhou um de discernimento. Lembra ali onde é que fica teu XP? Quando tu vê um boss, tu ganha um de discernimento. Tem conhecimento suficiente pra ver a boneca. Agora, tu pode conversar com ela e seu panela. Mas, rapaziada, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem a continuação da série, deixa o like, tá bom? Eu vou ter o meu tutor aqui, mas ainda assim é muito difícil o jogo, velho. Não tem save, não tem porra nenhuma. Mas, se vocês quiserem a continuação, eu obviamente vou fazer uma preparação. No próximo vídeo, então, eu vou upar de verdade, matar todos os inimigos da área desse primeiro sonho aí, né? Primeiro túmulo, sei lá como é que chama. E aí sim ir pro boss, mais forte. Nesse vídeo eu realmente fui muito loucão, velho. Fui todo podre mesmo e, obviamente, deu merda. Ficando por aqui, muito obrigado, galera. Valeu.